Em nenhum momento eu pensei em fazer mal aquele menino padre, eu juro. Sei que eu fiz mal em querer levá-lo. Sabe, tô graças a Deus do senhor ter chegado naquele momento pra me impedir. Mas você tem que deixar de ser tão impulsiva, filha. Porque isso sempre te trouxe muitos problemas. É bonito esse filho do Alessandro, não é? É sim, é um menino muito bonito. Quando ele estava em meus braços, eu percebi a grandeza de Deus. A fragilidade de todos os seres humanos. Entendi pela primeira vez que o lugar do Alessandro não é comigo. E sim com a mulher e com o filho, que são a família dele. Mas eu também me dei conta de uma coisa. De como eu ia ficar sozinha. Me diga, o seu arrependimento é sincero? O senhor realmente acha que é só uma pessoa amar? Não, filha. Não, não, eu não acho isso. Se eu estava presente quando você veio ao mundo, eu te carreguei em meus braços, ainda uma recém-nascida, batizei você, e anos depois eu rezei a missa da sua primeira comunhão. É, eu vi você crescer, Maria. E me nego a acreditar que tenha maldade no seu coração. Ah, mas isso sim. Você é muito caprichosa, voluntariosa e teimosa. Ah, desde menina você dava muitas dores de cabeça ao coitado do seu pai, que em paz descanse. Ai, eu sinto tanta falta do meu pai. Eu sei, filha, eu sei. Você perdeu o rumo desde que o seu pai morreu. Mas não é tarde para se corrigir e voltar para o caminho de Deus, querida. Já pedi perdão para o Alessandro. Mas eu também gostaria de falar com a Monserrat. Padre, o senhor acha que ela me perdoa? É, se você for sincera, filha. Mas principalmente se mudar de atitude. Não duvido que a Monserrat vá arrumar perdão dentro do coração para oferecer a você. Ela é uma mulher muito nobre, minha filha. Acontece que você nunca se deu a oportunidade de conhecê-la. Tem razão, padre.